NÓS POR LÁ Magazine dos São Tomensas na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros NÓS POR LÁ Todas as quartas-feiras na TBS Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes quer sejam famílias, empresas estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são tomenses contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe o nosso banco desde sempre para sempre NÓS POR LÁ Então, você achou que era o fim da história? Você achou que tentar uma vez era suficiente? Você achou que depois de uma derrota era a hora de parar? Você achou mesmo que depois do primeiro tombo era a hora de desistir? Você achou que depois da primeira porrada era a hora de jogar a toalha? Quem você é, filho O que você espera da vida? O que você acha que a vida é? Se você não trabalhar duro pelo seu sonho, já era GAME OVER E aí, ó família, ora É o vosso bojo de blindade aqui, é o presidente do Rap Santola Estou cá mais uma vez no programa NÓS POR LÁ EPA Começamos a morrer assim que nascemos Olhe para o espelho, reflete e veja como é que vivemos A vida é um intervalozinho que a morte nos oferece Ganha tempo e com juízo, faça tudo o que te abr*** Epa Desde os tempos sempre fui um puto fresh Oriundo de um país africano onde não se ouvia Mas consegui meter o pipo a ouvir rap Epa Eu vim do gueto, cresci num beiro Onde se ouviam ciganos e pretos Onde se vendiam armas e drogas Ao preço do pão Eu vi traficantes a passar em droga na minha porta E protegidos por profeões da zona E os drogados assim me farem a frente dos putos Que desde os novos já se sentiam adultos Car, plaz, me evitam o bloco Onde muitos não bolinham, mas tinham bequer Trausavam sempre na street, usavam goos de cabeça aos pés Rapazes orientados, confesados, é verdade E podem sempre olhar pra nós, mas ok Anyway, não se passa nada Não há chivos, não há lei Hey, go damn Ninguém viu, ninguém sabe, eu não sei Só sabemos que na zona fez mais Bimas sem Mercedes Que qualquer carroça E a culpa é toda nossa Nem estou a fazer troça Respeita o Hassel ou vai ou racha Não podes parar Comida no prato Não pode faltar Sou um Hassel Quando eu digo sou Hassel Sou um desarrascar ou morrer Tem que desarrascar Então a comida no prato não pode faltar Tem que trabalhar, tem que ir à luta Correr atrás A primeira coisa que eu penso sempre é barriga Então a comida no prato não pode faltar Graças a Deus em Portugal Nunca, nunca faltou O que eu canto é o que eu vivo Sou um reino negro, sou um verdadeiro Já vivi no bairro da Jamaica Eu saí da Jamaica Mas a Jamaica não saí de mim Mesmo que eu vá para São Tomé e Príncipe Ou vá para qualquer país do mundo Estados Unidos, Inglaterra, Guaraba A Jamaica está comigo Foi um bairro que me acolheu E me acolhe até hoje Portanto, ali eu vivi muito, muito, muitos bons momentos E continuo a viver Que é um bairro XPTO Pessoal já sabe como é que é Até o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa Estive ali e gostou Olhem para a minha zona Aqui focamos na solução E não nos problemas Aqui focamos na solução E não nos problemas Querem saber como é que é o bairro? Perguntem no Marcelo Rebelo Ele esteve cá e viu como é que funciona o sistema Perguntem no Marcelo Rebelo Ele esteve cá e viu como é que funciona o sistema Epa Nada contra os animais Mas eu não crio gato, cão Nem confusão Eu crio músicas Eu crio músicas Vem diretamente de Santo Tomé e Príncipe STP Do bairro Boa Morte Penha E foi a minha primeira relação com a música E mando um charato para o Guilherme Carvalho Que é uma pessoa que eu me inspirei muito Que é o meu primo Guilherme Carvalho É a primeira pessoa que eu ouvia cantar diretamente Ele já tinha Na altura tinha 2, 3 anos Quando eu ouvia o Guilherme Que era meu vizinho A fazer a música Então aí apaixonei-me pela música Não tinha como Depois Os meus 6, 7 anos Fui para o bairro da Ponta Mina E ali onde tudo começou mesmo A sério Ponta Mina Na cena de Hip Hop Hip Hop Eu vi traficantes a passarem droga na minha porta E protegidos por confiões da zona E os drogados assim me farem a frente dos putos Que desde os novos já se sentiam adultos Só sabemos que na zona vem mais mima Se me acende os que quando é carroça Só sabemos que na zona vem mais mima Se me acende os que quando é carroça A primeira vez que comecei a fazer Hip Hop Tivemos um grupo em São Tomé A qual o grupo chamava-se STP Rapper STP Rapper era composto por 5 elementos Dr. Viper Que o Deze tem Que nesse momento já não encontra entre nós Mr. Fleck Mr. Jump White Mike Nós éramos 5 Começámos no Liceo Nacional Em Freestyle Nas ruas Viemos das ruas De resto como qualquer um Basicamente maior parte dos rappers Eu e o Andy éramos mais chegados Porque vivíamos na mesma zona Enquanto que o Dr. Viper vivia na altura Vivia na zona de Bombom White Santo António Mr. Fleck Bairro de Colombo Ok? Então nós estávamos sempre no Liceo Fazer freestyle Não sei o quê Então decidimos porquê não fazer um grupo de rap Naquela altura Santo António e Príncipe Não havia nenhum grupo Nunca houve um grupo de hip-up Mas fomos os pioneiros de hip-up Fazíamos nossa cena Sempre na escola Nos recreios Na cantina Então decidimos STP Rapper Santo António e Príncipe Rapper Então foi aí que aconteceu Formamos o grupo E deu no que deu A bomba que explodiu em 99 98 98 MADÉ Diz bunda MADÉ Ficou foda e chica MADAMA Diz assim Vamos lá dentro meu querido A discoteca tava cheia Não sei se poder não odeia Muita dama bonita Nem uma dama feia Tudo tava nervoso Parecia uma santa feia Pega uma dama começa a nossa Parece um grande canto Mr. Fleck dança Dança parece um grande santo Matira começa agora People não sabem nem pra parar Mr. Fleck começa agora Já vira para vira Pega no mic não Não sou até vou pra gazar Pede uma dama pra dançar A dama diz pra ver verdade Todo mundo não sabe o que fazer É o que tem que invasar É o território Já eu vim pra Portugal Pra gravar um álbum Este apareto no meu grupo Vim juntamente com o meu colega Chegamos e aí E as coisas não correram como Supostamente Estávamos à espera que coresse né As pessoas que nos prometeram uma cena Mas de um fim ao cabo Não aconteceu Então decidimos ficar cá em Portugal Eu primeiro decidi ficar cá em Portugal E continuar a minha carreira musical Naquela altura Estou a falar em 2002 Depois Para conseguires um estúdio Para gravar em Portugal Não era coisa fácil Então Eu tinha que procurar vários quilómetros Para poder gravar E eu sou daquelas pessoas que Não gosto de depender de ninguém Eu sempre pensei Eu sei fazer Eu faço Posso Então decidi montar o meu próprio estúdio Andei na escola Para aprender um bocadinho Como é que produzia-se Como se fazia música Não foi nada fácil Mas graças a Deus Estou caro para seguir Eu sou Jeito e blindado Eles me querem no fundo do poço Dedo do maio para todos esses coxos Tudo o que vês que eu tenho é do meu esforço Então não me chames de irmão Porque quando eu estive no chão Nunca tiveste lá para me dares a mão Agora que estamos a colher o que plantamos É que vem desfrutar conosco Quem diria que essa cena de Hap Game Ia me levar ao topo Pocos Brancos Disseram que eu não tinha futuro nesse jogo Agora querem me pegar o BOTS O SAI Segunda, segunda, atrás do que é meu Agora desbunda-se com os meus É hora de abrir o champanhe Dispensa o Fortunista lá de botas Sangue suga desgraçados que querem tudo a borla Toda hora vai a luta preguiçoso vez acordas Aprendes de uma vez nessa vida se inovas A luta não tens nada Se te fechem a porta arrebenta-me o brata Entra procura com humildade Porque a comida não pode faltar Levanta a cabeça, tira os pés do chão A vida não está fácil, não podes parar Luta com cara, seja verdadeiro Garanto que eu tenho que ninguém vai cuidar Não seja ganancioso, hipófia está de olho Sai fora da linha, vais para a cadeia Quando estás na lama com porco e leiton Os bem sujos, os centros tos, ninguém te chateia Pensada foi minha, o que é que vais fazer? Agora pergunto qual é a tua ideia Conheço os meus que tiveram comigo Desde o princípio agora, o poder não Matas boca na neta e que eu faço o que zumba e não faço rap Pra ti beater que conta coche de merda Meu flow te bate e quebra-te as pernas Minha mãe tem razão Mandeixo isso e inveja Todos nós vivemos com sou antobolso A vida é só um mente e faço o que posso Eles me querem no fundo do poço Eles me querem no fundo do poço Minha filha também e a casa também Lenda viva desse game e estou no trono Não precisa de legenda, filme e porno Sou cara podre, falo cara a cara Vosso rap é podre e ninguém me trava Eu cuspo barras e vocês sorrotam Quando eu mostro os dentes não é pra rir É pra morder Estou na estrada sempre a correr Não sou da vida branca mas estou com a vitória E nem vou perder Portanto eu considero-me um vencedor E um grande vencedor Mas ainda tem muitas batalhas pela frente E vamos continuar a lutar Como o nome já diz luta livre É uma luta aberta Então é porque eu parar e morrer Vamos a batalha, vamos lutar Vamos lutar Mesmo que te fechem portas Estás a ver? Mesmo que te fechem a porta Abre a janela mano Estás a ver? Tens que correr atrás E portanto é como já tinha frisado O teu canto que eu vivo Está a perceber? Então luta livre foi também uma música Foi uma letra É bem isso pra fazer também Porque desde os nossos antepassados Você vai reparar que havia alguns bifes Quando digo bifes alguns Dizem que não disse mesmo nas músicas Mas não era hip hop Vocês foram ouvir o Mepumbo Aquilo que ele cantava Ai da Índia Ele mandava muito em direta Está a perceber? Então o hip hop não foge a regra Antes pelo contrário Hip hop é isso É competição São cenas que tipo É o ego Está a perceber? É o ego Porque eu sou o melhor Porque eu faço aquilo Faço isso O rapper Ele sente O egocêntrico Ele sente-se o melhor Ele que está tipo Que o mundo gira a volta dele Está a perceber? Então acho que Existem conflitos sim no hip hop Ainda bem que existe Porque só assim Consegue-se trabalhar mais Consegue-se fazer melhor É competição O hip hop tem competição Todos nós vivemos com seu antuboules Todos nós vivemos com seu antuboules A vida é só um mente E faço o que posso Eles me querem no fundo do poço Dedo do maio pra todos os coços Tudo o que vês que eu tenho é do meu esforço Então não me chames de irmão Porque quando eu estive no chão Nunca tiveste lá para me dar-nos a mão Agora que estamos a colher o que plantamos É que vem disfrutar conosco Quem diria que essa cena de rap Que me ia me levar ao topo O gosto pelo rap Eu inicio a explicar Quando comecei a ouvir rap eu disse Não, é isso que eu quero fazer E aliás, quando ouvi rap pela primeira vez Eu não percebia nada Que cantavam, porque eu ouvia rap Os americanos, particularmente o Tupac O motor B.I.G, Snoop Dogg Ouvia esses cantores americanos E eu sempre fui um fanático dos americanos Sempre quis ser como os americanos Então, mesmo não percebendo o que eles cantavam Não entendendo o que eles cantavam Que era inglês naquela altura Eu ainda era muito novo Gostava de cantar, da forma como eles cantavam Aquele inglês, aquela cena deles Naquele movimento Então, foi aquela cena, me apaixonei A primeira vez, me apaixonei mesmo pelo rap Naquela altura Gente de blindado É muito bem Gente de blindado É muito bem É mais para a imagem É muito bem É muito bem Quem é o rei, nunca perde a majestade Mesmo se o reinado for em rua ou a deserto Fábio, avisa nesses marcafos que eu estou aqui E provavelmente vou viver pra sempre aqui Bem vindo a ditadura do rap nacional Sistema presidencial Dispenso apresentações, corrupto number one, esquece as eleições Como os rap em todas as refeições, presidente que é canibal Desde 98 a dar chicote neste juízo em pleno 2018 Ainda continuo aqui, sou lenda viva, vosso pesadelo The best rapper, todos têm medo, sou tipo chinoca Vou comer esses gás que só ladram, ladram, nunca mordem Porque só têm dentes de alho, não confundem alho e burgalho São 20 anos de rap, muito esforço, foi trabalho Três carros, uma casa, uma filha Quatro mixtapes, quis empregados, uma firma Imperador de rap, sentola é quem eu vejo quando eu olho o espelho Esse assunto é skill flow, nunca gaguejo Sabem quem eu sou, pai grande do gay Ementam os putos, fiquem calmos que eu vou dar a reboçada Os pivetes, vagabundos, vira-latas, querem todos aparecer Mestração, quando eu falo todos calam de uma só vez Organização Sou um pai, filho, espírito, santo, amém Sou Deus para esses estudos que só falam, falam, nunca vão além Ditadura do rap santona Bem, naquela altura Aquilo foi, saiu um projeto SDP-IN Que é do Fábio Malher Mandos um xarapa ao Fábio Malher Que é um niga que trabalha bem Tem um projeto SDP-IN Volume 1, volume 2 Depois, na altura Houve um... Houve um... Houve um... 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 Uns bifes Não digo bifes, né? Uns... Alguns... Como é que posso explicar aquilo? Fui um... Biliscamento Biliscaram É que senti-me Eu senti-me Que me biliscaram Dizeram que a velha escola estava morta Não sei o quê E pronto E na altura ninguém respondeu, claro Ninguém respondeu Eu, Júlio Blindário, como presidente do Direito Santola Só mandei umas linhas Que é para mostrar que aí é quem manda Então, escrevi a Ditadura do Rap Santola Como o título diz Ditadura do Rap Santola A partir daí é mesmo ditadura Já não vai haver eleições Ou coisas assim do gênero Eu, Júlio Blindário, presidente do Rap Santola Até morrer King é king Nunca morre Estão cansados de saber Segunda domingo a fazer business Para engordar o meu cachê Presidente do Rap Santola O título que incomoda todos seiras Nem sabem da missa metade O que faço para manter minha carreira Sou boss Rei Imperador Presidente Estou no topo desse game Mas a nigga acredita Não foi por acidente Os posse posse E não são santolas São todos Tipo o puto Quem gata que quer Colo com conversa mais fiada Que magique e secangolo Estou a cuspir água de bateria Para correr no vosso sangue O meu foco Em todos os beats Puita a bula Ou é pagode até no funk Que um gajo é preto Cego é preto Mas não estou de luto Mas sempre luto Para ganhar meu pão No meu quintal tenho um cão Mas a placa diz Cuidado com o dono do cão As minhas barbas dão mais força Que o cabelo do sanção Não sou da velha Nem da nova escola Sou ministério de educação Vocês não sabem metade da história Podem armar sim Espartalhão Gente blindado Furacão Bebendo da fonte Agora querem me tirar a pinta Eu sou pai Filho Espírito Santo Amém Eu vivo da música Apesar de não O meu sustento não vir só da música Porquê? Eu vou dizer porquê Explico Eu estou cá hoje Por causa da música Por causa do hip hop O rap me pôs em Portugal Eu continuo aqui em Portugal hoje Por causa do rap Não fosse rap Não estaria cá Mas Tenho outras atividades Claro Tenho outras atividades Que o hip hop me deu Através do rap Que consegui outras atividades Que eu faço outros trabalhos E tenho estado a empregar Muitos Muitos jovens santomenses Que vêm de São Tomé Ou outros Que estão mesmo cá Ou que vêm de Angola Ou whatever Tenho estado a ajudar muitos Essas outras minhas atividades Têm muito a ver com a música É por isso que eu digo Que eu vivo da música Neste exato momento Está a acontecer o passado O futuro e o presente Tudo acontece ao mesmo tempo Paradoxo do tempo Só quando te tocam Na pele de tom E vive descente Eu sinto gelo nas feias Sangre nos olhos A vida e alma A carne com todos os molhos Longe de confusão Não aceito Só olho para frente Ódio no coração Amor não mente Se amas mostra o que fazes não mente Ei! Para todo o meu people do black Ei! Sempre fui motivação Tenho orgulho em dizer Que eu sou profe dessa nova geração Procuro mas nunca encontro Dói mas nunca choro Sempre atrás do osso Como se fosse um cachorro O topo fica mais alto Cada vez que subo Cada vez que subo Não tenho pressa longe De ejaculação precoce A dama que eu amo Continua a fazer com doce Podes crer que ela ainda vai cagar biscoito Ao dezesseis perdi o meu pai E nunca tive padrasto A cota me meteu quase tudo E nunca precisei de nenhum palhaço Não tinha guita para BM Um prei Toyota de X Hoje tenho BM e a minha bitch VX A caspa incomoda muito E basicamente Eu sei que ultimamente Tenho estado a incomodar Digo incomodar É basicamente Alguns artistas Quando digo artistas São rappers né Como é normal Como é normal Nesse nosso jogo O game O hip-up O segredo De atingir o sucesso E o prestígio Que eu tenho cá Hoje em Portugal É work Trabalho É trabalhar E até que eu acho Que eu não trabalho muito Porque também Tenho outras ocupações né Não vivo a música Eu vivo rap A 100% A vida inteira né 24 horas Até Bem dizer 25 horas ao dia Eu sinto no hip-up Vivo rap Mas não faço Uma coisa é sentir Outra coisa é fazer Eu sinto rap Sinto hip-up 25 horas por dia Faço uma hora extra Mas não faço 25 horas ao dia Ou 24 horas ao dia Eu acho que devia fazer mais Eu acho que devia fazer mais E tento fazer Mas infelizmente Sou uma pessoa né Não consigo Tenho outras atividades E vou tentando Enquadrar as duas coisas Ou melhor as três coisas Ao mesmo tempo Estou sempre na vossa cabeça Incomodo tipo Caspa O Edu X no Rap Santola Prefiro o mesmo barbeiro que Rapa Porque pensar na morte Se ela te pega de surpresa Nada contra os manos Que não guardam as suas invejas DJs disseram que não cantamos bem Ok Vocês também não tocam bem Demônios disfarçados em anos Que sabemos se é uma gota Que não sabemos se é oceano Eles querem me afundar Logo eu que sei nadar Every day Sempre fresh Até parece que eu venho da Alaska Fazem 30 por uma linha Vejo jazz bem a rascas Mais de 20 anos na estrada Já me sinto Alcatrão Só com a calça E a fivela Já me sinto O patrão Se não puderes Fazer tudo Fazes tudo Quem puderes Rap corre Nas minhas veias Que é teu sangue Se eu te veja Hai ha 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 Estás ao me ver caminhar em cima das águas Não é, bro? O segredo é que eu sei onde estão as p shin Corre tuas Idas do expands Olha Este é só SON AQC Mitt sid Tas 2021 Aperte-os si diesel rapazes Se este ano vai ser fire Exatal Baus. Exatal é uma música que eu tenho cá no coração, é uma música boa e especial para mim. Para já é a música a qual eu, aqui em Portugal, digo mesmo, foi onde deu o meu boom. Eu consegui entrar no top mais que zumba, people. Atenção, top mais que zumba em Portugal, onde haviam artistas como Nelson Freitas, Anselmo Ralf, atrás. Exatal é boa e especial para mim, é uma música a qual eu atingi a minha popularidade em Portugal, viajei de norte a sul de Portugal por causa da música Exatal. É a música que consegui muitas visualizações no YouTube. Atenção, mais que zumba, está no canal mais que zumba. Consegui estar à frente de muitos artistas, estar à frente de muitos artistas internacionais no mundo da kizumba. Eu que não sou kizumbeiro, há muitas pessoas que dizem, ah, presidente, está a fazer kizumba. Ok, eu como eu digo, não estou a fazer kizumba, estou a dropar no beat de kizumba. Atenção, são coisas diferentes. Uma coisa é cantar kizumba, outra coisa é dropar em cima do beat de kizumba. E há, porquê? Vou explicar, eu tenho muitos, até não costumo dizer fãs, tem famílias que costumam dizer, ah, presidente, tens de fazer kizumba, não sei o quê. Ah, e aí, querem ver kizumba? E há, fiz o kizumba, bum. Tu és a tala certeira que encaixa comigo. És nada. És um pedaço de mau caminho, no mundo que eu preciso. És nada. Quando não estás, sinto-me perdido, sem pés no chão. Não levo muito jeito de love, mas tudo que eu digo vem do coração. Tu foste a primeira que me fez saber o que é amar. Lembras quando eu te via passar frente ao tal Miramar, mas o primeiro peijo ainda me lembro. Foi no Campo Grande, alguns anos atrás. Dizeste que Deus é grande, e não é que era mesmo. Olhei para ti, olhaste para mim, vi a mulher da minha vida. E tu viste o homem da tua, a minha língua, na tua língua, nem falo de idioma. Abraçamos, apertamos, até quase entrava em coma. Era muita drena, nas ruas de Lisboa. Proeira, proeira que tive, mas moria de ciúmes de aqui. Já sabes que esse aspecto nunca maio. O nosso amor nunca morreu, apenas teve um desmaio. O que eu sinto por ti, é puro e verdadeiro. Não foste a minha cara, metade, esse corpo inteiro. E disse, não tem problema. Têm que dar os parabéns ao Edson. Ele é que fez o refrão. És a tal. És a tal. É um facto também. Aquilo é uma realidade. É uma relação a qual eu tive já no passado. Desde que começou desde São Tomé. Nesse caso, conheci a moça em São Tomé. Mas depois começámos a namorar aqui em Portugal. Ela sabe que a música foi direcionada a ela. Porque eu fiz questão de dizer. Acredita que tu és a tal. Minha diva. Nave espacial. Me faz ser a lua. És especial. A única. A tal. Que tenha chave e o pinho. Porque me desbloqueias. Me explica o teu truque. Essa única. A tal. Compatível a mim. Como tu não é igual. Já tivemos problemas. Mas isso é normal. Já me perdoaste quando eu achei que não havia perdão. Mas essa é outra história que não está em questão. O que não nos mata. Tornamos mais forte. E hoje eu tenho a sorte de ter a minha prova. Hoje é meu B-Day. E vou comemorar. Comanda a lei. Sou eu e a minha shorty. Desligo o celular. Nada de internet. Fiber. Whatsapp. E lista. Esquece. Estão bem frio lá fora. Aqui dentro ela me aquece. Nada de bolo e velas. Apaga só meu fogo. Nosso jogo não tem regras. Vamos nos agarrar. E fazer o que nos apetece. Umas uns são dois. E nunca foram três. Sou eu e do Mabu. Bebeja outra vez. Abra champanhe. Traga lá o teu copo. Pensando bem. Vou despejar no teu corpo. Olhada tipo que apanhaste a chuva. Estou se com sabor a uva. Acredita que vou ter um acidente. Nesse teu corpo. Com tantas coisas. Eu precisava mais de sons do Tizomba. Porque o público estava a existir também. Atenção. Sempre a dropar. Então tirei o B-Day. E mais uma vez. Então chamei o Ed Song. Porque eu senti mesmo que na altura. O Ed Song está mesmo fire. Até hoje o Ed Song está fire. Mas a pessoa quali disse. Não. Esse Ed Song vai cair bem nesse treferão. Então tirei um fim no Ed Song. Como é? O rap, maniga. Então ouve o seu subido. Mandei a via beat para o Ed Song. O Ed Song também ouviu. Na hora disse. Ah, meu cota. Como é? Vou fechar já o mambo. O Ed Song fechou já a mesma cena. Mandou. Tipo assim. Vim pá. O Ed Song também trabalha bem rápido. É um artista qual eu curto bem trabalhar com o Ed Song. Porque ele tipo imagina. Tu envias um beat agora. Tipo hoje. Daqui a duas, três horas. Já está a mandar já o refrão. Já. O gás é bem rápido. Tu tem bem fome de trabalhar. O Ed Song. Shout out mais uma vez para o Ed Song. E aí 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 I believe Seitado no banco do réu para ser julgado e condenado O mundo parece que me virou as costas O Deus está do meu lado Nada foi de porra O amor, o sucesso é atrapalhado O presidente não tem medo Mano, podes apontar teses O sacrifício, sangue, suor O negatejo que acorda cedo Nada cai do céu Correr atrás é o segredo Eles querem me pôr fora da presidência Mas como eu havia dito Só no ano 2000 e nunca Estão no topo dessa círia Tipo Torifel Tás lá na baixo Que as respitas pontes do bordel É o mata faca Querem bife Nem sabem comer com garfo e faca Querem bife Nem sabem comer com garfo e faca E posso estar aqui Sempre atrás da baga Mata faca Só fazem cópias Gabatas de comboios Meto todos na linha Rappers, recrutas Só blá, blá, blá Meto no sapo fria Eles querem me pisar no calo Estou bem longe Nas alturas Eu já disse e falta de ser Esta merda é ditadura Sentando o panturrão Para ser condenado Mas quem me julga a Deus Isto está provado Eu sou como eu sou Vou ser sempre assim I believe I believe Faça chuva, faça sol Eu vim para brilhar Nada de ninguém Me faz você parar Mais um projeto do STP RIM Mais um charato Para o Fábio Malheiro E a Urap O Fábio falou comigo Sou presidente Tenho cá o volume 2 Do STP RIM Espero que o seu presidente Aceite o meu convite Mais uma vez E dessa vez Eu gostaria que o seu presidente Trouxesse alguém Pesado Então não pensei duas vezes Teria um fone no Juca Juca, como é que é? Tenho cá um desafio grande Hip-up Vais cantar rap comigo Juca começou a rei Juca é um gajo que está sempre Com boia no corpo Porque é para ele nada Então não tem problema Então Juca combinou comigo Viemos para o estúdio Fiz a minha parte Juca ouviu Gravamos já a parte dele Bem rápido também Ok, boom Gravamos o videoclipe Vepá, foi um som bem recebido Em tudo que é palopo É de água para vinho Sozinho fiz o meu caminho E hoje estou aqui Na boca destes adolescentes Tipo língua Encosto todos na parede Gigas Rappers de um centavo Mendo no bolso Sem esforço Querem tudo A pressa Comem cru Sozinho Não Não aguentam Tragam toda a vossa cru STP no mapa Sim Também fiz partida História Em plena Europa Pue-de-tugas A gritar em pala E eu com gás, man Isto sim É glória e vitória Tive um espetáculo em Algarve De uma música minha O Palae E há Os portugueses Estão a gritar Palae A cantar comigo Palae Sem saber o que é Palae Estás a ver? Tipo aquele som Agora no rap Sou tipo Poxi Só quero vender o meu país Chama-me agora Palae Os estugas estão a gritar Palae Já no Algarve No Algarve Os estugas estão a gritar Palae Então Isso é o que? É glória e vitória A minha mãe é glória Fiquei emocionado Disse não Sim senhor Vou levar Santo Meio para frente também Vou levar meu país Até Japão China Taiwan Tudo quanto é lado Estamos aí a trabalhar E vou continuar a fazer Portanto É glória e vitória Também fiz partida Quero deixar-vos Um abraço Um abraço Bem big Bem apertado Ouve-se apertado Tipo legging Tá vendo? Um abraço bem bem apertado Tipo legging Santo Meio Príncipe Estou com vocês No coração Sempre Atenção Como eu costumo dizer Eu saí de Santo Meio Príncipe Mas Santo Meio Príncipe Não saí de mim Vive em mim E vai continuar a viver Forever Ever Mais de 25 anos de conhecimentos E partilha da experiência Contribuindo para realizar sonhos Construir vidas Realizar projetos Apoiando causas sociais Apoiando a saúde A educação Cultura e o desporto Procurando sempre Estar mais próximo Dos seus clientes Quer sejam famílias Empresas Estabelecendo parcerias E parceiros Para melhor servir A cada dia Os santo meses Contribuindo para o desenvolvimento Económico e social Do nosso país Banco Internacional Santo Meio Príncipe O nosso banco Desde sempre Para sempre Nós por lá Magazine dos São Tudenses Na diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Hilton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras Na TBS